Oito residentes da Fazenda da Paz concluíram a primeira fase do tratamento contra a dependência química. A conquista foi comemorada na solenidade de graduação. Cada um dos residentes passou um período de um ano e dois meses na instituição, oportunidade em que vivenciaram muitos aprendizados, como explica Célio Luiz Barbosa, coordenador-geral da Fazenda. A vida não é escrita, a vida tem que ser vivida. Então o programa de recuperação da Fazenda da Paz é isso. Então aqui a nossa base é oração, trabalho, disciplina e conscientização. A conscientização são todas as técnicas possíveis para ajudar o homem a construir um pilar, sem a questão das drogas, o seu autoconhecimento. A solenidade que contou com a presença de familiares teve momentos emocionantes, como os discursos dos residentes, que foram marcados por sentimentos de gratidão e esperança. Tem uma pessoa que eu queria muito que estivesse hoje aqui, que era a minha avó, que ela antes de morrer, ela falou assim, eu queria, antes de morrer, eu queria ver meu filho, meu filho longe da droga. Ela morreu e não viu, mas eu peço para Deus hoje, que abra essa janela em função de a terra e mostre isso para minha avó hoje. Para alcançar a recuperação é fundamental o apoio e a presença da família. Jesus Campelo é irmã de um dos oito graduandos e explica por que fazer parte desse processo é tão importante. Se a família abandona a pessoa, ela se sente fraca, se sente abandonada, e aí certamente não vai concluir o tratamento, né? Mas se você está indo nas reuniões, sabendo o que acontece, se você está vindo aqui uma vez no mês, tem aqui essa visita com almoço, que aí a gente passa o dia inteiro aqui com eles, tem a missa, que é muito bonita, como você pode ver, né? E aí isso tudo dá força para ele, porque ele não se sente sozinho, né? Ele sabe que tem um apoio, que tem com quem contar. Na Fazenda da Paz, os residentes produzem doces, cajuínas, castanhas, brinquedos educativos, dentre outras atividades que possibilitam uma perspectiva para o mercado de trabalho. José Hilton de Souza tem 23 anos e é um dos oito residentes que concluíram a primeira fase do tratamento e falou sobre a experiência. O tratamento dentro da comunidade terminou, mas o tratamento agora que vai começar, né? Na verdade, onde eu vou ter que botar em prática tudo aquilo que eu adquiri dentro da Fazenda da Paz. E na Fazenda da Paz, todo mundo se ajudando, entender um ao outro, a gente consegue, né? Que no meu caso hoje, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Fazenda da Paz, hoje eu estou concluindo esse tratamento. A Fazenda da Paz existe há 20 anos e nesse período já fez mais de 14 mil atendimentos, com a reinserção de 48% dos atendidos. A Fazenda da Paz A Fazenda da Paz A Fazenda da Paz